É, meus amigos, já estamos aí no final do ano, fechando 2021 com a entrada de 2022 iminente aí e também a chegada mais próxima cada vez mais de Horizon Forbidden West e a nossa querida Sony, rapaz, postou aí mais um trailer desse jogo delicioso mostrando agora pra nós algumas das máquinas que nós iremos enfrentar neste jogo, cara e algumas delas a gente ainda não tinha visto em vídeos e informações anteriores então a gente vai conferir esse trailer aqui todo mundo junto, rapaz, porque o negócio tá muito da hora e também algumas screenshots desses novos inimigos que nós iremos enfrentar no jogo Saudações Denise, eu sou Caio Nobre e vamos lá pra mais um vídeo de Horizon Forbidden West aqui nesse canal maravilhoso, jogo que eu estou bastante ansioso de poder jogar e eu acredito que muitos de vocês aí também e já aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, barriga do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveita e poder comprar aí o seu energético em pó na ProPlay Energy no link aqui embaixo no primeiro comentário fixado utilizando o nosso cupom lá que é o MeiaLua20 onde você garante 20% de desconto na sua compra tanto do energético quanto do boné, coqueteleira e muito mais naquele site delicioso acesse o link aqui embaixo e nos ajudem lá porque é muito da hora então vamos lá galera, eu já tô com o trailer aqui devidamente preparado pra vocês são só dois minutinhos aí deles mostrando essas máquinas tem uma pequena narração de fundo também então bora conferir e depois a gente comenta um pouquinho a respeito vamos lá hein AânON A潮ose AânON AânON Eles escutam suas forças Sempre em guarda As eles escravam os restos Soam o sol Para patrolar o céu Roam a terra Para proteger seus treinamentos Cada um mais perigoso Do que o último Os mais fortes Estão construídos apenas para matar É dito que existem aqueles que podem cairar Até mesmo Bairar eles para sua vontade Powerful secret That in the wrong hands Will lead To a storm of destruction Not seen Since the time Of the old ones Olha esses cenários Cara Mano Deixa eu fazer um show Vamos dar uma voltadinha aqui rapidão Porque caraca Essa serpente aqui Que eles mostraram para a gente Nessa Nesse frame aqui Essa serpente Assim Eles deram um destaque Foda para ela aqui Nesse momento Principalmente que ela circunda Essa pedra aqui Mano Eu estou achando que Junto com o tirânico Que a gente tinha No Horizon Zero Dawn Que era um dos inimigos Mais fortes Tinha outras máquinas Bem perigosas Também Mas a gente sabe Que o tirânico Era um dos mais perigosos Eu acredito Que essa serpente Vai ser uma dor de cabeça Boa para a gente poder Destruir aqui E eu achei bem legal Também Esses Velociraptors Que a gente já tinha visto No primeiro trailer do jogo Que a gente vai poder Pegá-los e controlá-los também Assim como a gente fazia Com outras máquinas Para poder montar E tudo E utilizar eles também Em batalha Contra os inimigos Então assim Muita coisa legal Que eles estão trazendo Nesse Horizon Forbidden West Novas máquinas Já eram esperadas Algumas foram reveladas Aqui agora Entendeu Que eu achei muito da hora E sem falar Essa ambientação Além dessa história também Que eu estou bastante curioso Para poder ver O que vai rolar O que está rolando Com essa tempestade Na real Que está corrompendo tudo Está matando tudo Então assim 18 de Fevereiro de 2022 Está chegando Ano que vem Já está bem próximo Mas antes disso Antes de encerrar O videozinho Vamos conferir Aqui também galera Algumas imagens Que eu deixei separadas Aqui para vocês Na verdade foi o Nibel Que compartilhou Essas imagens Aqui para a gente Como a gente pode ver Aqui a nossa querida Eloy Com um dos trajes Que ela irá utilizar Aqui no jogo Escalando montanhas E tudo mais Contra essas máquinas Aqui Que parece realmente É os pterodátil Acho que é isso que fala Vocês podem me corrigir Nos comentários Mas eu lembro muito Do ponto de Power Rangers Mas muito da hora Aqui pode ser Que ela já comece A enfrentá-la De alguma maneira Deve estar no território Delas Algo do gênero Eu acho que essas máquinas Tinham no primeiro jogo Até onde eu me lembro Eu preciso jogar Inclusive eu estou com a intenção De fazer live dele No PC Para vocês aqui Porque poxa Merece demais E ver esse jogo Rodando no ultra No PC Vai ser muito lindo É uma preparação muito da hora Para Forbidden West E aí a próxima imagem Que eu tenho para mostrar Para vocês É justamente Dessa serpente Cabulosíssima Que a gente deve enfrentar A Eloy provavelmente Que está no modo stealth Porque a bichinha Está toda imponente E a gente pode até ver Principalmente no trailer Alguns pontos de atenção Que podem ser Podem ser não Devem ser O ponto fraco dela Essas partes metálicas Aqui Próximo da cabeça dela Que se abrem Eu acredito que podem ser Pontos fracos Devem ser armas também Que ela pode utilizar Algum tipo de laser Alguma coisa do gênero Aqui na cauda Vocês podem ver Que tem algumas luzes Alguns leds Deve ser algum tipo De dispositivo também Fraco contra tiros Alguma coisa do gênero Que a gente pode ir arrancando Para justamente Acabar diminuindo O tamanho da serpente Então eu acho Que eles vão implementar Um pouco desse tipo De mecânica aí Nesse inimigo De forma que Quanto maior ela é Mais perigosa Os seus ataques ficam Porque eles pegam Uma distância um pouco maior Então a gente pode acabar Tendo que minar aí O seu tamanho Para a gente poder Conseguir enfrentá-la Com mais facilidade Até mesmo se aproximar É uma coisa que eu estou Imaginando né E aqui ó Bem próximo aqui Do pescoço Vamos dizer né A gente tem Algumas partes metálicas Que provavelmente A Eloy deve escalar Para poder fazer Algum ataque mais crítico Ou alguma coisa do gênero Entendeu Então assim São coisas que eu estou Imaginando com relação A gameplay dessa serpente Aqui que eu acho Que foi o grande destaque Desse trailer Saca Porque eu pelo menos Não tinha visto Esse personagem aqui ainda Esse inimigo na verdade E aí nós temos Mais uma imagem aqui Não menos importante Que é de mais um inimigo Eu acho que inimigo novo Porque eu não lembro dele também Vocês podem me corrigir Nos comentários aí Que é uma das máquinas Que a gente vê lá no trailer Restabelecendo o seu escudo Sugando os metais E reconstruindo a sua carapaça Vamos dizer assim Para proteger os pontos vitais De ataques e tudo mais Então assim Muito interessante Cara Mais um inimigo bacana Para a gente poder enfrentar No jogo E eu acredito que devem ter Muitos mais A gente viu outros Diferentes lá no trailer Que não tiveram Tanto destaque assim Mas que devem dar Um trabalhinho Para a nossa querida Eloy também Eu só sei do seguinte Galera Eu estou muito ansioso Para esse jogo Na moral E como eu falei Eu devo fazer Algumas lives Provavelmente passando Esse fim de ano Que está muito corrido Para todo mundo Principalmente para mim Nesse caso E aí a gente deve trazer Um Horizon Zero Dawn Como uma forma de aquecimento Jogar ele no PC E tudo mais Para vocês Então novamente Meus amigos Não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a identificação Dos próximos vídeos Galera Comentem o que vocês acharam Desse vídeo também Eu vou ficando por aqui Um beijo Para todos vocês Até mais E fomos pessoal